Isso é louco, rapaziada. Fiquei tempos e tempos pra fazer isso daqui, pra poder tá tirando a foto de capa. E agora, olha que jeito que é que estraga o bagulho rapidinho, ó. É triste, hein, rapaziada. O fim é triste, hein. Ai, que tristeza de estar fazendo isso daqui. Nossa, eu fiquei tempo pra fazer isso, hein, rapaziada. Demorou, mas demorou. Mas dá nada, né. Acontece. Salve, salve, rapaziada. Como que vocês estão? Começando mais um videozinho aqui pro canal. Aí, rapaziada, no videozinho de hoje, tô vindo aqui trazer aí um dos maiores segredos da preparação dos motores do Binzão, rapaziada. Hoje o homem me liberou pra tá trazendo, revelando esse segredinho aí e dando algumas dicas pra vocês referente a essa parada que eu vou tá mostrando. Certo, rapaziada? O videozinho de hoje, mano, é sobre isso daqui, ó. Vira brequinha. Como que você vai tá deixando o seu motor aí mais silencioso, sem fazer barulho. E pra você que quer fazer uma preparação na bike, ter um melhor desempenho aí com o motor bem silencioso. Então, rapaziada, pra você que se interessou nesse assunto aqui e quer saber como que é que faz tudo isso, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like nesse vídeo pra tá me fortalecendo e também já deixa aí nos comentários se o motor de vocês é um motor barulhento ou é um motor quietinho, bem silenciosinho, rapaziada. Agora, sem mais enrolação, fio, vamos pro vídeo e eu vou dar uma explicada aqui pra vocês como que é que funciona essa parada aqui de tá deixando o motor silencioso, preparação e tudo mais, rapaziada. Falei pra vocês, o Binzão, ele utiliza isso em todos os motorzinhos que ele prepara, ele cata e faz questão sempre de fazer esse trampo pra tá deixando o kit motor silencioso e também pra tá tendo um melhor desempenho. Porque, afinal, quando você faz uma preparação no motor, o seu objetivo principal é o melhor desempenho da bike, então não faz sentido você apostar todas as suas fichas de um lado e ficar com um motor barulhento, ficar com um motor que não vai ficar tão legal, tá ligado? O que adianta o motor andar demais, ser um absurdo andando, só que ser um motor que tem barulho, um motor que não vai ter uma durabilidade boa. Então, um dos princípios aí do Binzão é tá fazendo uma preparação boa, uma preparação bem objetiva e com um motorzinho silencioso e principalmente com uma durabilidade enorme, rapaziada. Como vocês já acompanharam aqui no canal, a biquinha roxa, mano, o motorzinho dela que a gente montou fez preparação, vocês acompanharam nos vídeos do zero, desde o início do canal. Quem tá desde o início vai saber do que eu tô falando. Fizemos a preparação nela, vocês acompanharam aí, mano, o tanto que eu moí aquele motor, rapaziada. Derretiu o motor com força e a bike não estragava, mano, não estragava de jeito nenhum. Teve uma época até que, antes, quando o Binzão abriu ela pra fazer a revisão, antes dele abrir ela pra fazer a revisão pra gente tá fazendo um sorteio, porque a gente acabou sorteando esse kit motor aí, ele viu que a biquinha tava rodando, inclusive, até com um anel só, mano. Tinha um dos anelos que tava inteirinho quebrado dentro do motor e mesmo assim a bike tava correndo e andando daquele jeito, rapaziada. Então, mano, vocês lembram, né, quem tá ligado daquele motorzinho lembra o tanto que ele era um motor silencioso, motor que ficava quietinho, marcha lenta, negócio bonitinho, rapaziada. Então agora, mano, vou mostrar aqui pra vocês o que vocês precisam tá fazendo pra ter uma melhora no desempenho da bike e esse motor silencioso, esse motor com uma durabilidade aí absurda, certo, rapaziada? Aqui, rapaziada, ó, tô aqui com segredos aqui pra tá mostrando e passando um pouquinho pra vocês. Então, cara, pra você tá evitando a quebra do seu motor aí, de ter um motorzinho barulhento, tá ligado, mano? Porque não é da hora, tá ligado? Você ficar andando na bike, a bike ficar fazendo barulho de motor, motor batendo. Muita gente me manda mensagem, inclusive, lá no Instagram, fala assim, véi, meu motor, minha bicicleta, eu coloco ela na marcha lenta e eu tô andando com ela. Parece que tem algum ferro rebentado dentro do meu motor, ele faz muito, muito barulho. E é isso daqui, rapaziada, ó. Não tem segredo, é o virabrequinho da bike e é a biela que fica batendo. Seu motor, infelizmente, ele tá batendo biela. A tendência dos kits motor, rapaziada, a maioria deles é tudo vir com jogo de biela. Os kits motor que a gente trabalha já é diferente, a gente trabalha com eles justamente porque a folga de biela deles é nula, quase nula, não tem nada, nada, nada. E vocês vão falar assim, ah, mas como que eu vejo isso, como que eu analiso? Então, aí a gente vai entrar na parte de revisão de motor. Quando você abre o seu kit motor novinho lá, que você pediu pela internet ou comprou, seja lá de onde for, principalmente pra quem compra da internet, porque os kits motor da internet, eles vêm tudo sem revisão, rapaziada. Quando você abre ele lá e você fala assim, ah, como que eu vou ver se o meu tá jogando ou não? Vamos começar aqui com essa, essa daqui já tem o trampo feito, tá ligado? Mas vamos começar com essa original aqui. O que que vocês vão fazer? A biela, é normal ela ter esse jogo aqui pros lados, ó, tá ligado? Ela jogar pros lados assim. O problema, o que faz o barulho e faz quebrar, é o jogo pra cima e pra baixo, ó. Vocês veem que essa daqui, ela tem um joguinho bem mínimo, tá ligado? Vocês veem ela ali mexendo, é um joguinho bem mínimo. E olha que isso daqui é um virabrequim novo, mano. Isso daqui é novo, acabei de tirar ele do plástico ali, tá com preço e tudo, ele é novo. E vocês veem que ele tem um pouquinho de jogo, tá ligado? Tem uma jogadinha, joga um pouquinho. Novo, novo, isso novo. Por isso que eu falo, rapaziada. Vocês compram pro kit motor novo, acham que tá boneco, mas não é assim, mano. O bagulho é normal, vem com esse jogo. Aí agora, dá uma olhadinha. Esse daqui que já tem o trampo feito, olha o jogo do lado, ó. Ó, jogo de lado, mano, quase não tem. Nem pra um lado e pro outro, o bagulho tem muito jogo, rapaziada. Agora olha pra cima e pra baixo, ó. Ó, tô fazendo força, ó. Ó, não mexe, rapaziada. Não tem jogo, é zero jogo, mano. Zero, zero jogo, ó. Ó, é zero jogo, rapaziada. Então, mano. E o segredo disso tudo tá aqui dentro, ó. Ali, ó. A arruelinha. Olha lá, ó. A arruela. E também o pino forjado. Esse daqui, ele tem um pino forjado, ó. Ó a diferença do pino. Desse pra esse. Esse daqui é o famoso pino forjado. E a arruelinha ali dentro. Que faz, tá tirando um jogo aí do... Do virabreque. E aqui, rapaziada, ó. Peguei um pouquinho pra mostrar aqui pra vocês. Pra quem tá em dúvida de que arruela é essa. Porque aqui no onde que eu tô gravando tá meio escuro. Talvez não dê pra ver. Mas é essa arruela aqui, ó. Tem duas arruelas. Uma de cada lado, ó. Dá pra ver ela ali, ó. Bem a pontinha dela. Cromadinha. E do outro lado também. São duas arruelas ali. Aqui ele tá com um pouco de graxa. Tá mais escuro. Não tá dando pra ver tanto. E esses daqui, ó. Aí, a gente... Quem quer comprar só arruela separada. A gente tem disponível lá na nossa loja da Shopee. Quem quiser. É só tá entrando em contato comigo lá pelo Instagram. Que eu envio o link pra vocês. E aqui a gente já vende completo, ó. A biela. Com o pino forjado. Tudo certinho. E também vai duas arruelinhas. Pra você tá abrindo o seu motorzinho aí. E tá fazendo a instalação nele, tá ligado? Pra zerar o jogo do bagulho. E deixar daquele jeito. Essa... Esse virabrequinha aqui. Ele é de um cliente nosso. Que enviou pra gente. Falou que o kit motor dele tava com muito barulho. Ele enviou apenas a... O virabrequinha. E o carburador dele, eu acho que também foi enviado pra gente reabrir. Ele enviou os dois. O carburador e o virabrequinha. Carburador a gente fez o trampo de reabrir. E o virabrequinha a gente colocou a ruela. Com pino forjado. E deixou o bagulho zero zero bala, rapaziada. Aqui, rapaziada. Pra quem conheceu a Rochelle, sabe que ela tinha esse trampinho aqui no carburadorzinho dela. Olha ali, passa o dedo inteiro, mano. E ainda sobra espaço pra dentro do carburador. O torquezinho aqui também é reaberto. E com esse trampinho aqui, você já ganha um desempenho absurdo a mais na bike, mano. Dá muita diferença. Se eu olhar lá pro fundo, tá escuro aqui. Tá bem escuro onde que eu tô gravando. Tá chovendo. Mas tá ligado. O conteúdo não pode parar, né, rapaziada. Ele é todo reaberto, mano. Tanto o torque, quanto o carburador. Que já dá uma puta diferença aí na baiquinha, mano. Então, rapaziada. No mais, o videozinho foi esse. Espero que vocês tenham entendido bem aí. Dando uma breve resumida aí pra vocês. Quando vocês comprarem kit motor, é bom sempre estar avaliando esse jogo. Se tiver o jogo pra cima e pra baixo, aí é bom você ficar esperto aí. Porque seu kitzinho motor, depois de um tempinho, vai começar a fazer barulho e vai começar a jogar biela. E ficar fazendo esse barulho chato aí dentro do motor. Certo, rapaziada? Então, mano. No mais, o videozinho foi esse. Se vocês gostaram, deixa o like pra tá apoiando o canal. Se inscreve pra você não perder os próximos vídeos. E deixa aí nos comentários se o kitzinho de motor de vocês veio com o jogo de biela. Ou se você tá passando por isso aí. De tá jogando sob biela aí. E teu motor tá fazendo barulho. Certo, rapaziada? No mais, é isso. Eu vou indo nessa. E até o próximo vídeo, hein, fio. Vamos pra próxima. Yes! E aí E aí E aí FUK U